Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos iniciar os preparativos para mais um mês-versário da Isabela. A filha está completando nove meses, gente, para tudo. Eu ainda não estou sabendo lidar com esse tempo que ele não está passando, ele está voando. Gente, como que passa rápido? Passa muito rápido. E está sendo assim, são nove meses de experiência, foram nove meses maravilhosos, nove meses que eu estou amando cada segundinho, eu estou sabendo aproveitar cada minutinho do lado da minha filha. É uma experiência extraordinária e única, ainda mais para mim que sou mamãe de primeira viagem, estou amando cada momento. E chegou os nove meses, né? Aliás, ainda não chegou, vai ser terça-feira, dia 21, mas eu já vou começar os preparativos que eu já comprei as coisinhas, né? Para estar fazendo. Esse mês vai ser o tema da abelhinha. Aí eu vou estar mostrando para vocês como que eu vou fazer roupinha, os acessórios que ela vai usar, o que eu vou colocar na mesa, como eu vou fazer as letras, a abelha, que eu vou fazer uma abelha grande para pôr na parede e vou vendo certinho como que eu vou decorar. Eu vou vendo fotos na internet, vou procurando vídeos, bastante ideia. Bolo eu já escolhi, gente, foi difícil escolher, mas eu já escolhi e mandei para a minha boleira, né? Que eu faço todos os meses com ela, a Bruninha. Vou deixar o face dela aqui na descrição do vídeo. Quem quiser pedir bolo com ela, ó, nota 10 do bolo dela. Agora eu vou dar continuidade aqui, as coisinhas que eu comprei, vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer e como que eu vou fazer e vamos lá passo a passo. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, tudo que eu comprei. Ó, vamos lá. Olha, galerinha, são coisinhas baratinhas, tá? Eu não gastei, ó, em tudo isso aqui. Vamos ver, eu não coloquei aqui, eu não parei para pensar quanto que eu gastei, mas ó, vou falar para vocês. Ó, esse EVA aqui, ó, foi dois EVA, um preto e um amarelo, né? Foi um real cada um, ó. Então, dois reais. Aqui a folha também, acho que é cinquenta centavos, se eu não me engano, foi esse color set aqui. Acho que foi cinquenta centavos. Então, ó, dois, três reais. Esse arquinho aqui foi três reais também, ó, seis reais. Esse daqui também não foi nem um real, porque, ó, foi um pouquinho elástico, foi o metro de elástico e o metro de fita, ó, do setinho. Mas como foi a fininha, que só tinha essa fininha, então foi bem baratinho, não deu nem um e cinquenta. Então, vamos pôr um e cinquenta ali, né? Aí, seis, sete e cinquenta. Esse aqui que tem aqui, ó, é dois lacinhos que eu paguei trinta centavos cada um. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, tá vendo? Eu comprei dois lacinhos amarelo que é para pôr aqui no body. trinta centavos cada um no bazar, ó. Aí, aqui, gente, eu comprei três metros de tule, tá? Para estar fazendo a sainha. É... Eu acho que não vai chegar a usar tudo, tá, gente? Mas eu comprei três, não tem problema se sobrar, que eu sempre estou utilizando tule, então não tem problema. Eu paguei três reais o metro, então ficou nove reais de tule, tá? E o bodyzinho, gente, o bodyzinho, eu comprei preto porque eu vou fazer o seguinte, eu tenho feltro amarelo. Vou cortar tiras de feltro amarelo e colar, assim, intercalado para formar listras. Amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo, preto. Para ficar tipo abelhinha mesmo. Comprei de manga de frio, porque aqui eu acho que o frio chegou dessa vez, gente. Dessa vez eu acho que chegou de verdade. Então, comprei um bem simplesinho só para estar personalizando, né? Aí, depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou estar fazendo também o personalizado aqui, colocando as fitas amarelas. E é isso, gente. Eu já tenho bastante coisinhas amarelas aqui, né? Ah, deixa eu falar para vocês esse arquinho, gente. Esse arquinho eu comprei de bolinhas, assim, porque eu achei muito fofinho. Eu ia mandar fazer lacinho, lacinho amarelo com bolinha preta para pôr na cabeça dela, né? Mas aí eu vi esse lacinho de pompom aqui amarelo, eu achei muito carinha de abelhinha. Ficou uma graça, gente. Aí, então, eu comprei o arquinho mesmo, ó. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como vou fazer. O processo é a mesma coisa de todos os meses, né? Eu tenho os moldes das letras, eu passo metade amarelo e metade preta, preta, que é para ficar meio a meio. E vamos lá, começar o preparativo aqui. Oi, amor! Eu acordei... É, eu acordei... Gacinha da mamãe. Cadê a gacinha? Gacinha da mamãe. 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 A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto